Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um vídeo da série Músicas Góspel Inadequadas para Adoração. É para atrair jovens que algumas igrejas apostam nos mais variados estilos de músicas e assim a igreja vai se adequando ao mundo e a igreja se parece cada vez mais com bailes e boates. Ritmos carnais que são mais adequados para se cantar em bailes e boates, agora são cantados nas igrejas. Mas o que importa mesmo é que é góspel. Você já foi a alguma balada? Alguma balada dessas baladas góspel? É super interessante porque assim, pastores evangélicos abriram um bar em Belo Horizonte. E olha, tem forró, bebida sem álcool e muita paquera. O funk góspel, essa música que nasceu nas favelas do Rio de Janeiro, Incentivadora da promiscuidade e violência nas grandes cidades Agora é evangélica E o pior de tudo Essas músicas tem uma letra que é pobre em teologia bíblica São antropocêntricas e inadequadas para louvar ao Criador Veja por exemplo a letra de algumas delas Para as irmãs e para os irmãos Que curte ou sou um pancadão Eu mando assim ó Vem pro gospel funk Pra se divertir com Jesus no coração Você vai ser feliz então Vem pro gospel funk Pra se divertir com Jesus no coração Você vai ser feliz então Pula e agora dança A juventude, os adultos, os coroas e as crianças Então pula e agora dança Vem pro gospel funk pra se divertir Você já imaginou cantar uma letra dessa em cultos de adoração e louvor ao Deus Criador? Eu pergunto pra você que me assiste Isso é música sacra evangélica? Tem como adorar ao pai em espírito e em verdade cantando essa letra? Tem como adorar a Deus com reverência pulando, dançando e curtindo uma música carnal dessa? É, a coisa tá feia no meu gospel Eu tenho saudades dos louvores que as igrejas antigas, as que meus pais e avôs frequentavam Naquela época eles cantavam hinos que se diferenciavam das músicas seculares O cântico de louvor e adoração deve ter teologia bíblica Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais Cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração A verdadeira adoração tem que ter salmos, hinos, cânticos espirituais Deve ser espiritual e deve ser cantada com reverência no vosso coração Não tem como adorar em espírito e em verdade com um pancadão e batidão Esses ritmos servem mais para embalar o corpo e é pobre em teologia bíblica Mas para muitos esses ritmos não tem nada de errado O que importa é atrair os jovens Essa é a desculpa, atrair jovens E assim a igreja cada vez mais vai se adequando ao mundo Cantemos hinos que glorificam e exaltam ao nosso Criador Veja por exemplo a letra deste hino centenário Grandioso és tu, 1886 Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação Céu e terra, os vastos oceanos Fico a pensar em tua perfeição Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Assim na vida Umcauseo communities Loro Dich Sangre Vado Vada Em Vada 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 E Vada 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 Va Vada 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 Vada